Está com vontade de fazer aquele desenho do seu personagem preferido? O curso Como Desenhar é um dos melhores cursos de desenho do mercado. Já conto com milhares de alunos em todo o Brasil e todos estão super satisfeitos com as aulas. O curso vai ensinar técnicas básicas e avançadas desse conhecimento magnífico que é a arte de desenhar. Aprender de forma simples como desenhar de forma profissional do zero. O link está aqui na descrição. Estou recebendo um monte de perguntas aqui de por que tem uma caixa de ferro da Black & Decker do meu lado sempre que eu estou gravando. Eu em que galera doida. Fala galera, Ivandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês? Então espero que todos estejam muito bem. Mais um SBS. Perguntas feitas por vocês. Sanando todas as dúvidas de qualquer anime. Geralmente o Api se predomina, né? Mas vamos lá. Manda sua pergunta para o próximo SBS. Para aparecer aqui no vídeo, já está aberta a nova rodada de perguntas. Você pode clicar no link aqui embaixo e ser direcionado para a comunidade do canal. Ou ir direto, só clicar no nome do canal, aba comunidade. Vai estar lá o primeiro campo para você deixar sua pergunta. Ou mais ainda. Me segue no Instagram. Me manda um direct lá, uma mensagem com a hashtag SBS. Para mim saber que é para te responder em vídeo. Se não, eu te respondo por lá mesmo. Pelo Instagram é o lugar mais fácil de conversar comigo, tá? Então vamos lá responder essas perguntas. Sanar um pouco das dúvidas, duvidosas de vocês. Produzido pela Black & Decker. E dirigido por você e sua família. Como vocês sabem, eu sempre começo com a pergunta. Que tem mais like aqui na comunidade. Porque é a pergunta que eu acho que vocês mais gostaram. E começa aqui com a do Lucas. Caso o Luffy não seja o Joy Boy dessa geração. Quem você acha ou gostaria que fizesse esse papel? Curioso isso, hein? Curioso porque eu ainda não gosto muito da ideia do Luffy ser o Joy Boy dessa geração. Essas coisas de destino. Não cai muito bem com o Luffy. Com o que ele busca, com liberdade. Temos o Lau que deve ter um papel muito importante no desfecho final de One Piece. Seja utilizando a cirurgia perene ou para algum outro feito. A sua fruta já foi dita por ser a Akuma no Mi Supremo. Ela vai ter que ser utilizada em algum ponto. A gente vai ter que ver a cirurgia perene. Sobra o Lau. Eu acho nesse ponto com uma importância tão grande. Sei lá, um Joy Boy reverso com barba negra. Eu não gosto muito disso. Porque o próprio Willgard já falou que ele não era o D que o Roger estava esperando. Temos toda essa ligação do clã D com a família Kozu. Que pode ser o próprio, não sei, Monosuke. Alguém desse clã. Muitos mistérios. Quem eu acho que poderia ser, que fizesse esse papel para ser o Joy Boy desta geração. Na minha concepção, eu acho que Joy Boy pode ser qualquer um dos D. Qualquer um que tenha o D em seu sobrenome. Eu acho que o clã Kozu tem alguns mistérios por trás da ligação real do D. Talvez eles próprios sejam ali alguma representação do que é esse nome. Tem algum significado ali. Kozu, que é a lua. Enfim. É difícil eu falar quem que eu queria nesse papel. Porque, como eu disse, eu não gosto muito de coisas controlando o destino dentro da obra de One Piece. Porque vai tudo contra aquela coisa de liberdade, né? Do que é ser um pirata. Você tem uma coisa escrita há 800 anos. Não sei como Oda vai trabalhar isso. A gente já tem, sei lá, tantas séries aí que mexem com destino. Com causalidade e casualidade. Como o Berserk, por exemplo. É. É uma narrativa que ele pode vir a utilizar. Mas espero que não seja o Luffy. Pode ser o Lau. Eu acho que postaria um pouco no Lau. Ele vai ter que ter uma participação mais especial aí na trama. O Adrian Slinges dera. Hoje mandou uma pergunta muito legal. Aqui vimos que todos que tem haki de Conquistador tem uma incrível determinação e motivação. Nisso surge a dúvida. Qual seria a motivação de Rayling? Por que ele seguiu Gold Roger em sua jornada? Realmente o que o Ray almejava nesse ponto? Eu acho que surgiu um pouco dessa amizade dos dois. Vimos aquele começo que o Roger. Ele não chegou com o intuito de ser o rei dos piratas. Mudou completamente a noção que a gente tinha com esses flashbacks do One. Porque a gente vê que o Roger definitivamente não era alguém predestinado. Alguém que tinha muito conhecimento. Não. Ele só era um cara que queria causar o caos mesmo. Tocar o terror dos mares. Ser livre. E ele tinha o poder que o Luffy tem hoje. Que é o maior poder dos mares. Que é o de fazer pessoas passarem para o seu lado. Perfeito? Então o Ray eu acho que ele não tinha essa ambição pessoal de ser o maior espadachim. Enfim. Eu acho que a época deles. Uma época old school. Onde a gente não tinha imperadores. Não tinha reis. Não tinha nada. A gente tinha lutas contra os tabus do mundo. Como o próprio Zebek. Que queria se tornar o rei do mundo. Não tinha rei dos piratas. Não tinha Yonko. Não tinha nada. Eu acho que o Ray seguia o Roger porque simplesmente o Roger era o seu farol. Era o seu grande amigo. Era a sua direção. Ele daria a vida por tudo. Então tinha toda essa simbiose. Por isso ele é chamado o rei das trevas. Ele tinha ambição. Ele tinha a determinação sim de se tornar rei dos piratas. Ele poderia ser o capitão daquele navio. Mas ele era o rei das trevas porque ele estava sempre à sombra de Roger. Enquanto o Roger ficava bebendo ali, louco. Era ele que cuidava de todo o navio. Então acho que a ambição dele é justamente isso. Era virar o mundo de cabeça para baixo com seu grande amigo Roger. Som Victor perguntou aqui se o despertar da Gomu Gomu está próximo. Eu acho que está mais próximo do que a gente imagina. Eu só estou na dúvida do que vem antes. A próxima marcha ou despertar da sua fruta. Eu acho que ainda deve ter algumas transformações talvez inéditas aqui na quarta marcha. E deve ter uma quinta marcha. Fala a verdade. Geralmente os câmbios aí são compostos de cinco marchas. E a marcha ré. A galera vive falando aí talvez de uma possível marcha ré. Onde ele concentra todas as marchas. E fica ali um ser extremamente poderoso. Quem sabe. Mas eu estou na dúvida do que vem primeiro. O Luffy já tem um grande domínio sobre a sua fruta. Eu fiz um vídeo sobre isso. Sobre toda a jornada. Como é que ele era antes. O último capítulo mesmo. Deu indícios que a quarta marcha ele já está dominando com uma perfeição nunca antes vista. Porque quando ele lutou contra o Dotho Flamengo para ele fazer o Bound Man. Ele tinha que assoprar. Tinha toda aquela animação. A demora para ele falar o corpo. Quando ele foi atacar os navios agora dos Piratas das Feras. Foi extremamente rápido. Ele só gritou o nome e já se transformou como se fosse a segunda marcha. Então ele já evoluiu. Nesse ponto. Agora a minha dúvida é o que vem antes. Despertar ou quinta marcha. Eu acho que a minha concepção antes era que a gente deveria despertar por último. Mas eu estou quase certo. Que do Flamengo dizer tudo aqui. A gente já está em Kaido. Acho que vai vir primeiro despertar. E depois a gente vai ver a última forma do Luffy. E quem sabe a quinta marcha. Ou a marcha ré. Não sei como é que vocês teorizam. Mas acho que veio despertar primeiro. Quem sabe agora contra o próprio Kaido. Tiago Souza Martins perguntou se existe a chance da imortalidade de Kaido. Ser pelo fato de ele ter um haki de armamento tão forte. Que ele ser utilizado de forma irracional em todo o seu corpo. E quem sabe acaba ficando ali extremamente avançado. E difícil de perfurar a sua pele. A sua única cicatriz foi feita por Ema. Uma espada que absorve basicamente haki. Olha que interessante. Eu gostei dessa última parte que você colocou sobre Ema sugar o haki. Um ponto curioso e interessante. Precisamos saber se existe essa possibilidade na lâmina da Ema. Respondendo a sua pergunta anterior sobre a imortalidade dele. Eu acho que está diretamente ligado a sua forma dracônica. Porque nas lendas. Os dragões são imortais por conta de suas escamas. Quem aí por exemplo não jogou o Dark Souls. Que tinha a era dos dragões. E os dragões eram imortais. E descobriram que para acabar com os dragões. Era preciso remover as suas escamas. O seu ponto fraco era isso. Então basicamente o Kaido ter uma... Se for, não foi confirmado ainda. Mas se for mesmo uma Zoan lendária daquela do dragão. Pô, deve ser desperta. A gente sabe que Zoans despertas são praticamente imortais. Imagina sendo possivelmente a fruta mais poderosa desta categoria. Então eu acho que é por conta disso. Mas eu também entro com essa parte de Haki meio que... Sendo colocado de forma incondicional no seu corpo. Como a própria Big Monk. Eu acho que é uma ótima oportunidade para explicar também aquele monstro sem lógica. Que não sofre qualquer tipo de dano. O Haki é tão intenso. Que transborda por todo o seu corpo. E você nem mesmo percebe. O fato de Ema conseguir drenar o Haki para causar o golpe. Foi uma bela observação. Gostei desse ponto. Pegou aqui do Instagram lá. O Gustavo perguntou uma coisa que não é de One Piece. Ele perguntou se o nome Manga Q do canal. Que alguns costumam chamar de Mangão. Não sei porquê. Porquê? Manga Q não é Mangão. Ele perguntou se é inspirado no site Anime Q. O Manga Q não tem nada a ver com esse site que eu não conheço. Mas o Manga Q inicialmente é uma analogia a duas coisas. Primeiramente eu tenho na verdade uma coleção enorme com 4 mil volumes de mangá. Acredito que ainda seja maior do Brasil só de volumes nacionais. E vinha gente aqui em casa e perguntava o que é isso? Eu falava Mangá. E a pessoa falava Mangá o que? Ok? São pessoas que não conheciam. E por conta disso eu criei meu canal. Porque eu fiquei puto. Porque as pessoas não sabiam. Achavam que era tudo história em quadrinho. Na verdade são. Mas não sabia o que era Mangá. E eu criei o canal para me fazer amigos. Para me falar disso. Obviamente que também entrou aqui uma mistura de HQ. Então seria Mangá HQ. Aí virou Mangá Q. Tá bom? Mas não tem nada a ver com esse site. E não é Mangão. E foi para fazer novos amigos. Para eu poder falar de Mangá. O que? Mr. Guto X 88. Deixou aqui uma pergunta que é a seguinte. A frase do Flamingo lá na guerra de Marineford. Abre aspas. Os vencedores são a justiça. Fecha aspas. Pode estar diretamente ligado a posição do governo mundial. Após o século perdido. Indicar que houve uma batalha contra os deas nações. Montaram o governo mundial. Pode estar diretamente ligado. Mas vocês tem que entender o seguinte. O oposto de justiça. No mundo de One Piece. Isso foi uma coisa que o Oda disse. Não sou eu que estou falando. O oposto da justiça. No mundo de One Piece. É outra forma de justiça. Perfeito? Sempre levem isso com você. Não existe justiça e lado mal. Ou vice-versa. Seu governo mundial faz a sua justiça com a sua visão. Assim como os piratas. Como o próprio Luffy também faz o seu tipo de justiça. Óbvio que no meio de tudo tem o Kid ali que massacra pessoas. Mas a gente não sabe realmente o que aconteceu. Mas tá. Levem isso na mente de vocês. O oposto da justiça. É sempre outra forma de justiça. E é curioso que você vê que os almirantes. Cada um tem a sua forma de justiça pessoal. Né. Temos a justiça absoluta. Temos a justiça preguiçosa. Temos. Entendeu? Deu pra conceituar um pouquinho disso aí. Eu acho que o que você disse sobre o século perdido. E os D foi uma visão deles de fazer justiça a alguma coisa. Eu não acho que o clã D seja de todo bonzinho. Eu acho que eles realmente estavam aprontando alguma coisa ali. Não sei. Talvez acabando com os recursos da terra. Eu acho que teve muita coisa por trás ali. Ok? Então basicamente é isso. O Edson Freitas perguntou uma de Hunter x Hunter. Que se o Dom Fricks realmente está vivo. Com certeza ele está vivo. Com certeza. É. 300 anos mais ou menos. Ele vai ser um personagem muito importante no arco do Continente Negro. Eu falo meio que dando risada. Porque. Eu não sei se a gente vai chegar a ver tudo isso. Eu costumo falar aqui de Hunter x Hunter. Vagabond e Berserk. É Berserk. Eu acho que ainda a gente vai chegar a ver o final. Agora Hunter x Hunter. Que o Togá já disse que teria um outro arco após o Continente Negro. E o próprio Vagabond. Eu acho que vai ser um pouco complicado. Mas sim. Eu acho que o Dom Fricks está vivo. E será um personagem fundamental. Importante para a gente entender um pouco da linhagem do Gon. Porque o Gon é um prodígio. Assim como seu pai é um gênio. De Nen. E como é que um cara desse. Um humano. Entre aspas. A gente não sabe se ele é mesmo. Está 300 anos vivendo em um lugar. Onde as pessoas vão e simplesmente morrem. Ou voltam assustadas. Ou completamente quebradas. Perfeito? Acho que está vivo sim. Felipe Neves perguntou. Onde eu acho que está o Ouro Jackson? O que aconteceu com ele? E o que deve acontecer? Que pergunta interessante. É uma das minhas curiosidades. Dentro de One Piece. A gente sabe que o Roger. Ele partiu sem o Ouro Jackson. Deixando para trás com a sua tripulação. A gente viu o Rayleigh. E não viu o seu navio ali. E não viu o Ouro Jackson. Junto dele. Lá em Shaboud. Mas eu acho que de fato. Está com o Ray. Possivelmente envolto. Em uma bolha. E guardado. E escondido. Porque o Bard. Achar que fica em uma parte. Em meio do submundo. De Shaboud. Escondido e tudo mais. Eu acho que está de posse do Ray. Perfeito? Eu não acho que está com o Shanks. Nem na última ilha. Como eles levaram o Odey. Depois tiveram que dissolver toda a tripulação. E eu gostaria muito. Muito de ver. Anotem. Porque isso vai acontecer. O Rayleigh navegando novamente. No Ouro Jackson. Para talvez ajudar. Na guerra final. Como aquele prenúncio. Dele. Do Shanks. E do Buggy. Dizendo que ajudariam o Odey. A abrir as fronteiras do país do Ouro. Então se eu tivesse que apostar. Sim. Está com o Ray. Volta ali no. Ele fez o revestimento. E escondeu no fundo do mar. E eu entendi me perguntando. O que eu achei das cutscenes. E mesmo do final. Que aconteceu no último jogo. O Pirate Warriors 4. O jogo novo de One Piece. E galera. A história do jogo. Não é canônica. Pode ter os possíveis spoilers. Pode. Mas é aquela coisa. São previsões feitas pela equipe de produção. O Oda nunca daria spoilers. Da sua obra. De uma coisa que não foi escrita ainda. Em um jogo. Perfeito. Pode acontecer aquelas coisas. Pode. Mas foi puramente sorte. Foi puramente previsão ali. Talvez eles tenham puxado alguma coisinha. Ou outra. Mas o Oda. Ele não está diretamente envolvido. Na composição de roteiro. E história desses jogos. Mesmo assim. Tem umas coisas muito legais ali. Que eu adoraria ver. Acontecer sim. O hype levanta. Principalmente quando você vê as cenas ali. Do confronto dos imperadores. Katakuri. A grande frota. Barto. Enfim. Ok. Então levem isso. Não é canônico. Pode acontecer. Pode. Mas foi. Sei lá. Caro coroa. 50% de chance de acontecer aquilo lá. Mas não definitivamente. Porque o Oda colocou no jogo. Como spoiler pra você. Torfin perguntou. Se o Garou pode atingir o nível de ameaça God. Deus. No mangá de One Punch Man. Eu acho que definitivamente não. Eu acho que o nível de ameaça a Deus vai ser restrita somente ao último inimigo da série. A gente tem o Boros. E vai ter o Garou desperto. Como as maiores ameaças. Que a gente vai ter visto no mundo de One Punch Man. Só que eles são ditos como sendo acima de dragão. Above Dragon. Então eles estão acima de dragão. E a gente sabe que essa forma de catalogar os monstros. Está um pouco desconexa ali. Pela associação dos heróis. Eu acho que eles vão ficar nisso. Acima de dragão. Mas não necessariamente o nível de ameaça a Deus. Perfeito? Eu acho que vai ser restrito somente ao último inimigo da série. Que pode ser quem sabe o próprio Saitama. O nível de ameaça a Deus. Seria fantástico. Fala a verdade. O William Gustavo mandou aqui bem legal. E um tanto quanto difícil de responder. Mas eu acho que eu tenho uma resposta para ela. O soco da Elisabella King Punch é capaz de derrotar o Imperador segundo as lendas. E a barreira do Barto parou esse golpe. Sendo assim. Essa barreira suporta um golpe direto de um Imperador? E a minha resposta para isso é que sim. Acho que essa barreira é inquebrável. Ela é indestrutível. Uma barreira que se quebra não serviria para ser uma barreira. Perfeito? Então definitivamente sim. Eu acho que o que pode ultrapassar a barreira é o Haki avançado. Que a gente vê o Luffy treinando ali. Que ele conseguiu destruir de dentro para fora. Então o Barto não seria completamente invencível. A Alicia Hasser perguntou aqui. Seria possível que o fruto do tempo esteja com o Ryori como legado da sua mãe? Tem uma possibilidade. Mas a gente não viu ainda ela utilizando. A gente já se viu ela em perigo em alguns momentos. E a Toki quando estava em perigo ela saltava no tempo. E ela não fez isso. Ela poderia ter pulado no tempo 20 anos para o futuro. Para encontrar os retentores ou o sermão e tudo mais. Ou levado o Denjiro junto. Eu acho que não está com ela. Eu acho que se essa fruta... Se a Toki não morreu. Porque a gente não viu ela de fato morrendo. Está um pouco obscuro isso. Se essa fruta estiver aí no ar. Pode ser que, sei lá. Está com um almirante Green Book. Seria muito interessante. Porque ele é meio que associado ao verde. E o verde é sempre associado a viagens no tempo. Pode estar com alguém da tripulação do Shanks. Explicando a velocidade de movimento deles. De uma transição de um duelo com o Kaido. Para chegar em Marineford tão rápido. Enfim. Pode estar com outra pessoa. Ou pode estar sim com a Ryori. Ou pode estar ainda com a Lady Toki. Que vai aparecer para contar para a gente. O que de fato ela veio fazer. As minhas apostas ficam nesta última aqui. Porque eu acho que ela não morreu. A gente tem que descobrir. Por que Lady Toki pulou no futuro. O que ela buscava. Por que ela saiu do seu tempo. E viajou 800 anos. Dessa vez choveu de perguntas aqui. Qual o mistério por trás da cicatriz do Zoro? Diversas perguntas. O que eu acho. Ele está escondendo um poder. Um demônio dentro daquele olho fechado. Um Sharingan. Um Rinangan. O que tem escondido ali? A resposta meus amigos. É que pode ser qualquer coisa. Pode ser que realmente ele tenha aquele olho fechado. Para um treinamento. Ele não falou nada. Quando ele voltou para a tripulação. Ninguém perguntou nada. O Rey tem uma cicatriz extremamente parecida. Com a do Zoro. E sabemos que o Rey era um puta do espadachim. Para mim era o maior espadachim da sua época. Depois veio o Mihawk. Ao mesmo tempo a gente tem o Mihawk. Que desde criança já tem aqueles olhos um pouco diferentes. Eu fiz até uma teoria bem interessante. Sobre a linhagem do Mihawk. E não necessariamente ele precisou ficar com o olho fechado. Para atingir o nível que ele atingiu. A gente não viu nada parecido dentro da trama. Como um olho fechado em forma de treinamento. Tá? Eu gosto daqui. Eu gosto da teoria que ele simplesmente esqueceu de abrir o olho. Seria fantástico isso. Mas o Oda ele é muito bom na escrita. Ele consegue contornar diversas coisas da forma mais simples possível. Como a gente viu no capítulo aí do Kinemon e o seu plano. Foi sensacional. Eu achei fantástico. Pode ser sim que seja uma forma de treinamento. Pode ser que ele tenha alguma coisa escondida. Pode ser que ele esteja concentrando um haki completamente novo ali dentro daquele olho. Pode ser a forma de Ashura. Porque os olhos geralmente são a entrada da alma. Pelo que dizem. Então porra. Eu acho que deve ter alguma coisa. O Oda fechou só aquele olho meramente para mostrar que ele ficou mais durão. Poderia ter colocado uma outra coisa. Sei lá. Um tapa-olho. Porque ele já disse que tem que aparecer um pirata com tapa-olho e perna de pau na série. Vai ser o Zoro? Por que ele está sempre com o olho fechado? Por que não tapa-olho? Seria fantástico a gente ver isso. Então para mim o mistério grande do olho do Zoro. Por enquanto. No meu canon. É que sim. Tem alguma coisa. Tem um mistério relacionado a poder. por trás daquele olho fechado. Mas como eu disse. Pode ser simplesmente que ele esqueceu de abrir. Mas e você? O que você acha? Qual o mistério do olho do Zoro? Deixa sua teoria aqui embaixo. Eu quero saber. Galera. É isso. Espero que vocês tenham se divertido. Adicionado poucas dúvidas de vocês. Me desculpa por não conseguir ler todas as perguntas. Mais de mil. Sei lá. Tantas perguntas aí. Eu vou ver se eu faço uma live. A gente bate um papo. Conversa um pouco mais. E tira todas essas dúvidas. Fico muito feliz que vocês participaram. Mandem novamente. Uma hora sai tua pergunta aqui. E outra. Galera. Se eu não respondi sua pergunta aqui. É só me chamar lá no Instagram. Lá que eu respondo vocês por lá. Perfeito? Eu demoro. Tardo mais no falho. Galera. É isso. Muito obrigado. Por terem assistido. Fiquem ligados. Meus amigos. Até os próximos vídeos. Valeu. E fui.